O governo e o povo Timor-Leste, com apoio da ONU e dos parceiros internacionais, uniram-se na luta contra a Covid-19. Desde os primeiros dias da pandemia global, adotamos medidas de prevenção e mitigação para conter a propagação do vírus. Com a participação de todos, conseguimos, até agora, controlar a situação dentro das nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, reconhecemos que a Covid-19 despoletou uma crise humana que afeta a segurança da espécie humana. A vida e os meios de subsistência dos mais pobres e vulneráveis, incluindo as mulheres, os jovens, as pessoas com deficiências, foram atingidos de forma desproporcional pelas medidas restritivas que fomos forçadas a tomar. E por essa razão que o governo adotou 19 medidas de curto prazo como resposta imediata aos desafios socioeconômicos resultantes da Covid-19. Uma dessas medidas é o plano de transferência de dinheiro para famílias de baixos rendimentos, com o apoio do Fundo Fiduciário de Resposta e Recuperação para Fazer Face à Covid-19, criado pelo secretário-geral da ONU e que mobilizou o apoio técnico e financeiro de outros parceiros de desenvolvimento. É evidente que o impacto da Covid-19 terá consequências a curto, médio e longo prazo em Timor-Leste. Precisamos fazer escolhas difíceis nos próximos anos. Com isso em mente, o governo está atualmente a preparar o plano de recuperação econômica da Covid-19, de 2021 até 2023. A Covid-19 viu ampliar alguns dos problemas e disparidades existentes. Tornou-se mais claro do que nunca quais são os grupos e quais questões que carecem de maior atenção. Neste contexto, vemos os esforços de recuperação socioeconômica a longo prazo da Covid-19 como uma oportunidade para abordar alguns desses desafios e desigualidades subsistentes e priorizar o investimento para reconstruir melhor. Ao fazê-lo, pretendemos continuar a arrumar firmemente na direção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pelo que devemos proteger os ganhos de desenvolvimento que o nosso jovem país já alcançou desde que conquistamos nossa independência em 2002. E, em atenção à nossa população jovem, devemos garantir que a nossa recuperação e o crescimento econômico são inclusivos, equitativos e ambientalmente sustentáveis. Uma pandemia global faz sobressair de forma gritante a nossa interconectividade global. Os desafios globais exigem soluções globais. Como beneficiário e defensor do multilateralismo, o Timor-Leste espera continuar a trabalhar em estrita colaboração com a ONU, não apenas para recuperar melhor Timor-Leste, mas também para reconstruir juntos um mundo melhor. Tch regular Timor-Leste. Tch stupididades. Tch que Beginning...? Tch seria-ten.